Fala, aventureiros e aventureiras! Aqui quem fala é o Michael Jake, mais um vídeo e dessa vez eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de Five Nights at Freddy's 2. Galera, essa é a segunda vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. Bem, antes eu queria pedir desculpa para vocês por mim e ter demorado para me postar esse vídeo, é que eu estava bem ocupada. Mas como eu disse, gente, é a segunda vez que eu tento postar esse vídeo. Por quê? Para quem não sabe, quando eu comecei a jogar o FNAF 2, eu comecei a sair aqui no canal e eu parei na noite 4, que era muito difícil. Mas eu joguei em off uma vez e cheguei até a noite 5, foi bem fácil. Mas agora eu vou ter que passar a noite 4 de novo. Só que aí que tá, gente. Eu acho que aquilo foi só de me ter passado de boa. Porque, já que eu falei que essa é a minha segunda vez tentando gravar, na última vez que eu gravei, gente, deu ruim porque a Maygon entrou na minha sala, não sei como, porque eu não sei, gente. Mas ela entrou de algum jeito. Então, é a segunda vez que eu estou tentando postar esse vídeo, então bora lá tentar de novo. E eu me esqueci que a Maygon é uma turma mais bugada, então ela não tem, além dela não tem o som do duto, além dela não ter som, ela não tem o som do duto. Então não dá de saber quando ela tá perto. E eu esqueci de falar pra vocês, gente. Quanto mais a gente perde, mais que o difícil é a noite. Eu provavelmente não vou falar nada, gente, tá? Nossa! Que susto do caramba! 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.